E hoje você vai conhecer comigo a Hollywood do deserto. E não é à toa que você vai encontrar os estúdios cinematográficos, cenários de filmes famosos e uma atmosfera de pura magia. É como se estivéssemos dentro de um set de filmagem o tempo todo. O Ar Zazate já serviu como locação para inúmeros filmes de sucesso, desde grandes produções de Hollywood até produções marroquinas. E aqui vão alguns nomes de filmes e séries que já foram gravados lá. Asterix e Obelix, Babel, A Mômia, Prince of Persia, Game of Thrones e Gladiador. Além disso, a paisagem ao redor de O Ar Zazate é de tirar o fôlego. Montanhas imponentes, vales exuberantes e desertos dourados que compõem o cenário perfeito para qualquer produção cinematográfica. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da fotografia. E não posso deixar de mencionar a cultura local. É uma cidade rica em tradições e costumes marroquinos. Você pode explorar os mercados locais, experimentar a deliciosa gastronomia e se encantar com a hospitalidade do povo marroquino.